Aí rapaziada, prepara que é vídeo bom. Gols de bicicleta do FIFA 2000 não, né? FIFA 94 ao EA Sports FC 24. Já começa aqui com Ronaldinho, aí é só entrada no vídeo, ó. Ronaldinho, fenômeno, metendo... Agora vai, agora oficial. Bonito, tá? Bonito. FIFA International Soccer. Olha lá, levantou, movimento bonitinho, acertou o ângulo. Acertou o ângulo, cara. FIFA 95. Era muito doido pensar que 94, 95 eles faziam os jogos e tinha esse carinho pra fazer o lance de bicicleta bonitinho, tá ligado? Com poucos recursos na época. Mas, cara, fazia muito da hora. Aqui a gente já tem uma mudança gráfica legal, né? Fala dele. Foi buscar lá em cima, tá? Quem é Cristiano Ronaldo perto desse Bebeto aqui? Aquele gol que Cristiano Ronaldo fez lá na Champions? Que isso? Olha só. O Bebeto foi muito melhor aí. Aí na moral, mano, parece que ele é cabeça e você é a bola, né? Eu acho que o movimento de cabeçada deveria ser o mesmo. Aí do nada o cara aciona ali a bike no controle. Olha lá, aqui, ó. Lá vai. Toma. Virou uma bike. Não encostou na bola, mas fez o gol. E foi 97. Agora é bizarro, né? A gente tem aqueles gráficos 2D aqui do início, tá? Olha, é muito mais bonito do que esse gráfico aqui, cara. 3D. Fala aí. Era muito mais bonito, né, mano? Não só o gráfico, mas o movimento dos jogadores. Bizarro. Aí, ó. Tinha dancinha, tá? Fala daí aí. Já botava dancinha. Deu uma carretilha e puxou uma bike ali não sei da onde. E foi 98. Aqui o gráfico 3D já mais bonitinho. Ronaldo Fenômeno. Esquece. Cara, a sombra do jogador. Era tipo um retângulo, velho. Que que é isso, mano? Maravilhoso, né? Olha, ele puxou. Mas foi bonito, tá? O movimento. Foi 99. Aqui já com gráfico melhor também. Nossa Senhora. Real Madrid e Vila Real. Olha o uniforme, mano. Cara, foi meio que um voleio na real, né? Vamos deixar passar que foi uma bike, mas foi meio que um voleio. E outro detalhe, cara. Olha aí. Isso aqui é um jogo de futebol ou um jogo de terror? Tá maluco. Mas foi bonito, foi bonito. FIFA 99 feito aqui com sucesso. Agora a gente vai pro FIFA 2000. Gráfico muito melhor aí, hein? Aqui já deu uma... Nossa Senhora. Escanteio, cruzou. E quem fez foi o Zidane, cara. O Zidane. Opa! Que que é isso? Nada. Meu Deus. O goleiro tentou pegar, esbarrou na trave. Foi 2001. Overmars. Esse cara era bom, mano. Overmars. E aqui o gráfico tá bem mais redondinho. Aqui o 3D acho que atingiu o seu... Seu auge da época, assim, né? Tipo assim, do primeiro 3D, do seu 3D pra esse aqui já foi... Assim, temos uma evolução incrível, né? Os jogadores são redondinhos, bonitinhos, golaços. Tinha até uma garrafinha lá no fundo do campo, da trave. 2002, o Figo levantou bonito. A bola saiu forte. A trave era estranha. Mas ali o movimento de levantar a bola... Foi lindo, tá? Fala do meu realzão, ó lá. Ó. Da hora, tá? E a bike foi perfeita. FIFA 2003. Os Galácticos, acho. Toma. Meio que um voleio. Cara, esse FIFA 2003 eu jogava no PC, cara. Eu lembro, mano. Jogava mais no Eleven na época. Ou Pass. Não sei se já tinha... Ainda jogava no Eleven, mas assim... Esse FIFA 2003 ali eu jogava no PC. Joguei um tempinho. Até a Copa do Mundo mesmo, que eu adorava. Caramba, tinha Henry Gol. FIFA 2004. Armou bonito a bike, tá? Olha essa bola da Eurocopa, né? Que vai ter euro, inclusive, esse ano, né? Lá vem. Foi mais que um voleio também aqui. Foi mais pra um voleio. Novamente aqui o Henry. Bravo. Golaço. Olha lá. Como ele vai bonito. Sem chance pro goleiro. Chegamos até 2006, hein? Mais um voleio. Eu tô fazendo vista grossa, mas no vídeo aqui tem vários voleios. Vem, Steroy. Esse era artilheiro, mano. Esse aí sabia fazer gol, tá? Com o Pouques. Ah, essa bola era icônica. Total 90, mano. Saudades dessa época. Ronaldinho Gaúcho. Ele que vai cruzar. Fala dele. Fala dele. Mandou a bike, tá? Mandou a bike da entrada da área ali. Messi, não foi em 2008. Uh, perfeito. Perfeito, tá? Não, e aqui, mano? Pô, aqui gráfico já era incrível, né? Faça de jogadores, características. O Ronaldinho Gaúcho com a faixa ali. Chuteira... Que empol que ele usava. Vamos ver. Foi em 2009. Muito bom também. A gente pega ali. Foi em 2007. Começa já a ter uma evolução muito grande. Foi em 2008. 2009 aí, perfeito também, mano. Olha aí, ó. Bikezinha linda, tá? E a bola foi da hora demais. A bola passou por cima do goleiro sem chance pra ele. Foi em 2010. Rooney que vai mandar. Uh, buscou lá no fundo. Buscou lá no fundo e mandou lá no cantinho. Um golaço. O Rooney era brabo nessa época aí, mano. Foi um vôleio, né? Mas foi um vôleio bonito. Foi um vôleio bonito. Cristiano Ronaldo, hein? Foi em 2011. Vai mandar. Ô, louco. Da hora. Da hora, da hora. A levantadinha no peito ali foi linda, mano. Levantou, santo. Fez um movimentinho diferente. Ó. Toma. E foi em 2012. Ibrahimovic. Uh. Alá Ibrahimovic, né? Ele metia uma dessas. Não bike o tempo todo. Mas o Ibrahimovic era bem acrobata, né? Acrobata, mano. Ele metia as pernas lá em cima. Fazia uns golaços do nada. Neymar. No Santos. Santos e Flamengo. Ó o Neymarzinho. Ó o Neymarzinho. Vai. Toma ali. Que golaço. Que golaço. Moicano do Neymar, mano. Que da hora. Ó o Liverpool. Os caras eram bons, mano. Suárez. Foi em 2014. Eu joguei bastante na geração do Xbox One. E adorei. Foi em 2014. E o Suárez aí fez um golaço. Ó o Juizão correndo ali olhando pro lado, mano. Toma. Nossa, ele virou bonito, tá? Virou bonito ali e fez um golaço. Foi em 2015. Também gostei bastante. Foi em 2015. Aqui não tem muito o que falar, né? Gráficos incríveis. Movimento muito da hora também. Só melhora daqui pra frente. Só melhora. Foi em 2016. Neymarzinho. O Barça. É o trio MSN, né? Tô louco. Esse movimento já foi... Meio que zoado. Vocês entenderam? Ele forçou pra pegar a bike de qualquer forma, né? A bola tava longe do corpo dele. E ele teve que dar um jeito da bike. Porque o cara fez um controle e movimento da bike. Olha lá. Mas foi um golaço. Temos agora o Fê 2017. Para muitos, o melhor. Eu gostei bastante do Fê 2017 também, mano. Vamos ver a bike. Como é que vai ser? Veio ou não? Nossa, que lindo. Que gol absurdo. Falando em gol de bike, eu fiz um essa semana no draft. Se você não assistiu, foi o draft que eu fui campeão, se eu não me engano. Com o Golitão e com o Zico na thumb. Cara, dá uma olhadinha no gol de bike que a gente fez. Se foi nesse draft. Se não foi, também vai assistir porque vale a pena. Mas o Bale aqui mandou muito bem. Aí, ó. Comparaçãozinha. Cristiano Ronaldo. Buscou lá embaixo. Foi parecido com a do Messi, do FIFA. Três Fifas atrás que a gente viu aí. 2018, mano. Ele foi buscar longe. Ah, não. Até que não tanto, né? O movimento da bola foi bem legal. FIFA 2019. Liverpool. Rolou. Eu não lembro se era no FIFA 19. Que no Ultimate tinha a galera ficava fazendo combo. Nesses lances aí de levantar a bola e picar no chão. E você não conseguia tirar. Mano, você ficava maluco jogando online. Eu acho que era esse FIFA aí. Tá? Olha lá. Foi uma meia bike, vai. Isso aí foi da hora. FIFA 20. Benzema puxo. Nossa senhora. Ih, foi só um passe isso. Toma. Hazard. Quando todo mundo achou que o Hazard ainda ia voar, né? Nunca se firmou no Real Madrid. Coitado. Já até se aposentou. Que é mais doideira ainda. FIFA 21, cara. Mano, é impressionante. Porque o FIFA 21 lançou em 2020, né? Primeiro ano da pandemia. E... Cara, parece que foi ontem, tá ligado? A gente já tá no UFC 24. Doideira, mano. Parece que foi ontem. Eu lembro gravando no canal. Sempre trocando ideia com vocês. Fazia mais live na época. Fazia as lives jogando draft. Em outra plataforma. Mano, doideira. Passar muito rápido. FIFA 22. Nossa senhora. Bike de primeira. Eu acho que foi no FIFA 22 que a gente teve a geração do Play 5, né? E aí teve uma versão Play 5 que é melhorada. Graficamente só. Mas, ó. Olha o movimento, mano. Como ele buscou de primeira. E o movimento da bola. A trajetória que ela faz indo pro gol também é incrível, né? Mbappezinho. Tartaruga. Famoso. Que vai pro Real Madrid, né? FIFA 23. Esse tá na lembrança. Tá fresco ainda. Toma. O famoso. Ibrahimovic. Outro que já se aposentou. Foi lá pra galera. Olha como ele faz, ó. Dominou de primeira. A bola saiu meio que do controle dele. E... Cara, a bola subiu muito, né? Vocês viram, mano? Que isso? E agora temos... Cadê? No EA Sports FC 24. Aí. Aí. Gavardial vai mandar na entrada da área. Foi bonito demais o movimento, tá? Tem a parada do Play Style Plus ali do Haaland, que é acrobata, né? Mas ele fez um movimento muito bonito. Lançamento, ó lá. Como ele pula bem da hora. Mano, a bola foi indefensável. Impossível. Praticamente impossível acontecer isso na vida real. Mas, mano, que foi bonito. Toda a construção da jogada foi. E acabou o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Pô, bom demais relembrar, né? Os tifos antigos. E é isso. Tamo junto. Até mais.